Estou com o Gabriel, o Gabriel é um jogador aqui de Guarulhos, não é Gabriel? Está aí mais uma vez numa final, várias finais que ele participou, como é que está a emoção aí? Está acostumado a disputar título, mas é sempre uma emoção diferente, não é Gabriel? Com certeza, e diferente do que a gente está acostumado, a gente costuma tratar o time da sua mãe como uma verdadeira família, não é à toa que eles deram essa surpresa para nós, estamparam a foto da nossa família em todas as camisas, entendeu? Então isso aí é, não há dinheiro que pague a emoção de jogar nesse time em específico, que aqui é família de verdade. Legal, boa sorte, viu Gabriel?